NASA Não fazia ideia que contratavam. Há várias mulheres trabalhando no programa espacial. Elas tinham duas missões. O que as senhoras fazem na NASA? Calculamos suas trajetórias. Provar a importância delas na corrida espacial. Você é melhor com números do que qualquer um lá, Katherine. E superar todo o preconceito daquela época. Se eu pudesse participar das reuniões, eu poderia... Não há protocolo para mulheres. Hoje, depois de terra e paixão... Se fosse um homem branco, ia querer ser engenheiro. Eu já seria um. Não ia precisar querer. Inspirado em fatos reais. Estrelas além do tempo. Em Tela Quente.